A partir de agora, gravando. Estamos aqui com o almoço comunitário da igreja. Recebendo doações de alimentos. A Mariana não apareceu, meu irmão. Cadê? Ali os alimentos. Tá vendo? De acordo com a previsão do tempo, hoje até era chuva. Não. A Mariana que... A Mariana que está aparecendo. Será que muda de câmera? Não muda, né? Não muda de câmera, né? Enquanto grava? Não, não. Não muda enquanto está gravando. Olha a tia Célia bem ali, naquele canto. Isso, naquele canto ali. Eu e a mãe. Deu um ruzinho. Gravando? Não. Isso aí, a família se acha estar presente. Não. Vira. Deitado. Começou gravando deitado. Olha aí. Ah, aham. Eu ia acabar o vídeo agora. Tá bom. Fechou com o Rafael apresentando o clima do tempo. Nesse momento, o clima está estável, né? Provavelmente uns 16 graus pra 18. Tá ótimo. Nós estamos aqui no Pesquipag. Acabamos de almoçar, né? Uma comida deliciosa, tosa de brócolis. Faz bem pra saúde, né? Agora iremos praticar um esporte. E provavelmente mais tarde, eu vou fazer mais um culto de adoração ao nosso grande Deus. Obrigado. É isso aí. E acaba aqui o projeto de diversão do domingo administrativo. Obrigado. Manda beijo aí, Tcham. E aí, tcham, tcham, tcham. A vida é fácil do cara que tá filmando pra televisão, né? Só cozinhar. Não sabe onde que tá bola mais. Eu tô de última. E aí, seu burro, beleza? Tu passou de ano? Bicho bonito, né? Olha a cara dele. A orelha dele é bem... Bem feupuda. Bem feupuda. Dá vontade de agarrar esse burro aí. Ele tem uma cara de... Ele vai lá montar nele. Tô me quebrando todo dia aqui. Vai, mãe. A prática lá é uma perfeição. Não tem equilíbrio. Nada? Ah, vai na perna. Como é que é esse aqui? Não tem, não. Não, não, não. Olha, segura lá. Puxa tua perna lá. Faz igual também do outro lado aí. Essa perna é bem esticada. Essa perna é bem esticada, Kevin. Igual ela fez o... Assim, assim, ó. Aqui do Dragon Ball. Como é que é? Vai lá, Tia Sério. Vai, faz o caderno aí, Tia Sério. Faz o pato. Tem que fazer com essa peça. Tá, ó. Vai, vai. Segura o pet. Levanta o pet, Tia. Segura o pet. É porque ele tá segurando a mão. Tem que ser assim, Tia, ó. Vai, já tô tirando foto. Vai. Faz um... Já começou. Já começou. Mais velha coelhinha. Faz aí, Kevin. Eu não sei. Isso aí, como é que é? É, que que é isso, né? É pra se jogar no chão. Tem que tirar essa, né, pô? Vai. Só que é muito mais. Agora eu tô morto. Não consigo segurar o bolo. Tá quase morto já. É que tem que fazer... Como é que é o movimento? Pega aí. É que tu já tem que... Essa é a outra pra girar. Essa é uma aqui, essa outra bem aqui. O que faz? Vamos lá. Vamos lá, tá? Ah, tá aqui. Essa é uma dentro e essa é a outra, não, né? Não. Só deixa. É com a esquerda. É a esquerda e a direita vem pra cá. Nossa, bailarino? Bailarino. Bailarino. Olha aí, olha a barriguinha dele. Que horror. Não frumo, não frumo. Não frumo, não frumo. Não frumo vermelha, tá, meu bem? Uhul! A moto dele bem no peito. Chegou, amor. Não filma isso. Aí, Kev, a base da estrelinha, só que o negócio que o cara... Se eu tivesse uns 10km ao menos, eu fazia... Pois é. Só que aqui... Vamos parar de comer muito. É nessa gingada aqui, ó. O cara puxa aqui e vem... E essa mão, que a perda, você puxa a jogada. Eu vi os caras fazendo, que é bem perto do pé, né? Os caras fazem. Ah, se eu fazia aquela estrelinha, que não saia do lugar. O cara... Eu falei pra você que nós estamos no morro, a coisa tá rolando e eu corro. E aí, eu sou um cantor legal. A gente tá aqui em Ararangual. E aí, rimou. E a tia dançou. Tudo no hip hop e o negócio ficou. E aí, os mano, as mina pá. E os mano, o povo. Parapapá, pá, pá. Ah. Chegou.